Todas as pontes são iguais em uma função ou missão. Elas servem para unir, ligar uma margem a outra. Mas como esta de Teresina, a ponte estalhada torna-se um cartão postal. Uma referência que dá personalidade, que distingue e que marca positivamente uma cidade. No planeta nós temos exemplos que outras pontes do mundo são cartões postais. É o que vamos descobrir a partir de agora. Elas são famosas e ligam sua personalidade a cada lugar. Tornam-se atração turística porque surpreendem pela ousadia da engenharia ou simplicidade sofisticada da arquitetura. O que tem em comum é que são pontos de encontro. São fotografadas e permanecem vivas nas memórias, fazendo parte da herança de momentos inesquecíveis. Pontes são marcos de conexão e nos lembram que assim devemos também ser com os seres que encontramos pela vida. Ser ponte é desfazer muros. Ponte Juscelino Kubitschek A ponte JK, como também é conhecida, fica em Brasília, erguida sobre as águas do lago Paranoá. Tem 720 metros de extensão. Foi inaugurada em 2002. Ponte Vasco da Gama Erguida sobre o rio Tejo, em Lisboa, capital de Portugal. Suas torres chegam a 155 metros de altura. Inaugurada em 1998. Tower Bridge Ponte da Torre Construída sobre o Tamiza, fica em Londres, capital do Reino Unido. É um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Ponte, próxima à Torre de Londres, foi inaugurada em 1894. Ponte Rio Niterói O nome oficial é Ponte Presidente Costa e Silva e foi construída sobre a Baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro. Tem mais de 13 quilômetros, dos quais 8 são sobre a água. Foi inaugurada em 1974. Ponte Vecchio A Ponte Vecchio, ou Ponte Velha, é um arco medieval sobre o rio Arno, em Florença, na Itália. É repleta de joalherias. Originalmente de madeira, foi reconstruída pelo Antigo Império Romano em 1345. Ponte Ercílio Luz Ponte Ercílio Luz Liga o continente à ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. O comprimento total é de 819 metros. Ponte Pêncio é o cartão postal principal da cidade. Foi inaugurada em 1926. Ponte Rio Antírio Atravessa o Golfo de Corinto, entre as cidades de Riono, Peloponeso, e Antírio, na Grécia continental. Tem 2.800 metros de comprimento e é a maior ponte estalhada do mundo. Foi inaugurada em 2004. Ponte Estalhada Otávio Frias de Oliveira Construída sobre o rio Pinheiros, fica na cidade de São Paulo, é a única ponte estalhada do mundo com duas pistas curvas conectadas a um mesmo mastro. Tem 290 metros de comprimento e foi inaugurada em 2008. Ponte de Sospire A Ponte dos Suspiros foi construída em estilo barroco no início do século XVII. Fica em Veneza, na Itália, próxima à Praça de São Marcos. Por ela passavam condenados em seus últimos suspiros de vida. Ponte Golden Gate Fica na Califórnia, nos Estados Unidos, e liga a cidade de São Francisco a Salsalito. A ponte é o principal cartão postal da cidade. A Golden Gate Bridge é uma ponte pêncil com 2.737 metros de comprimento e foi concluída em 1937. Descobertas A 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 Obrigado.